Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de informática básica. Hoje nós vamos falar sobre usuários, grupos e permissão de acesso a arquivos. Para isso, nós vamos entrar com o nosso usuário já criado no sistema. E esta aula é interessante para você que compartilha seu computador entre com outras pessoas. Isso é importante para você criar usuários distintos no seu sistema, fazendo com que cada um tenha o seu usuário, a sua personalização de área de trabalho, as suas configurações específicas e nenhum usuário altere os arquivos dos outros usuários. Então, para isso, nós vamos instalar um recurso no Ubuntu. Através do nosso usuário Jabari, nós vamos digitar sudo, apt-update, vamos colocar a senha do usuário do nosso sistema, o nosso usuário principal. Ele vai atualizar a lista de repositórios e nós vamos instalar o Gnome System Tools, sudo, apt-install, Gnome System Tools. Este Gnome System Tools, vamos dar uma olhadinha aqui nas configurações repositórias, Gnome System Tools, Ubuntu. Aqui, olha só, configuração do nosso Gnome System Tools, aqui está na versão do, vou voltar aqui, que ele está no Ubuntu 18, nós estamos usando o 2004. Então, o Gnome System Tools é um utilitário de configuração do sistema para múltiplas plataformas, seja ela Ubuntu, Demer ou o que você esteja utilizando. E esse Gnome System Tools vai nos possibilitar a administração para gerenciamento de usuários e compartilhamento de arquivos do nosso sistema. Então, é esse pacote que nós vamos instalar aqui, Gnome System Tools, através do nosso comando apt. Então, deixa eu maximizar aqui a visualização. Deixa eu ver onde é que eu faço isso. Aqui, visualização. Aqui é. Isso. Muito bem. Então, o comando é sudo apt-install Gnome System Tools. Depois de ter feito um sudo apt-update, ele vai instalar os pacotes. Aqui. Instalação realizada. Agora, nós vamos aqui em aplicativos e vamos procurar aqui usuários e grupos. Podemos digitar aqui usuários e grupos, que nós temos agora a tela de configuração de usuários. Muito bem. Vamos, a partir do caso aqui, nós teremos três usuários nesse computador. O jabanildo já está criado, é o nosso usuário administrador. Vamos adicionar um novo usuário. E, para que esta ação possa ocorrer e ser uma ação administrativa, a gente vai ter que entrar com a senha do usuário administrador, que é o jabanildo. Então, coloque a senha novamente, a senha do seu usuário administrador. Muito bem. E aí, ele está dizendo, olha, vamos criar um novo usuário. Qual o nome desse usuário? Vamos criar um usuário. Bob. Bob Coves. Muito bem. O nome desse usuário será Bob. Ok. E, ele está pedindo para nós definirmos uma senha para esse usuário Bob. Ele pode gerar uma senha aleatoriamente ou você pode definir a senha manualmente. Vou definir a senha aqui manualmente. Muito bem. O usuário Bob foi criado. Agora, vamos criar um novo usuário. Aqui, será a Eva. Eva Coves. O nome do usuário é Eva, apenas. Ok. Senha para esse usuário Eva. Muito bem. Então, nós temos aqui. Usuário Bob, usuário Eva e usuário já banildo. Nós queremos criar, vamos abrir o editor de texto aqui, alguns grupos para a gente compartilhar arquivos. Então, nós vamos criar aqui. O grupo. Vamos chamar de grupo 01. Neste grupo, nós teremos o Bob e Eva. E no grupo 02, nós teremos o Jabanildo e o Bob. Muito bem. Então, esses são os grupos que nós vamos criar. Grupo 01 e grupo 02. E vamos compartilhar arquivos entre esses grupos de usuários. Então, vamos em gerenciar grupos. Nós temos aqui já alguns grupos no sistema. Cada usuário que foi criado recebeu um grupo com seu próprio nome. Então, existe já um grupo Bob e um grupo Eva no sistema. Isso é padrão. Quando você cria o usuário, ele recebe um grupo com o nome dele. Mas nós vamos adicionar outros grupos. Vamos colocar aqui. Grupo 01. Isso. Grupo 01. Vamos chamar aqui de grupo. Vamos colocar aqui. Grupo. Bob e Eva. E aqui, grupo Jababob. Muito bem. Então, esse grupo vai se chamar grupo Bob Eva. E os membros deste grupo. Nós teremos o Bob e a Eva desse grupo. Ok. Fechar. Vamos gerenciar os grupos. Vamos verificar aqui. Grupo Bob e Eva. Grupo Bob e Eva. Está aqui. Já temos os usuários adicionados. Vamos criar um grupo chamado. Vamos criar um grupo chamado. Grupo Jababob. Neste grupo vai entrar o Jabanildo e o Bob. Não está aparecendo o Jabanildo aqui. Vamos marcar o Bob. Ok. Está nesse grupo. Deixa eu verificar aqui em Jabanildo. Configurações avançadas. Reflexe usuário. Grupo. Vamos colocar ele no grupo Jababob. Ok. E vamos colocar o Bob também. Configurações avançadas. Seu grupo principal. Grupo Jababob. E a Eva no grupo Bob e Eva. Muito bem. Então temos dois grupos de usuários. Vamos verificar através do comando. Catetcgroups. Catetcgroups. No singular. Nós temos então o grupo Bob e Eva. Nós temos o Bob e a Eva. No grupo Jababob. Só tem o Bob. Então vamos adicionar via linha de comando. Sudo. Adduser. Jabanildo no grupo Jababob. Pronto. Adicionando o usuário Jabanildo no grupo Jababob. Se eu listar o arquivo catetcgroups. Agora eu verifico certinho como está a formação dos grupos do meu sistema. Então no grupo Bob e Eva. Temos o usuário Bob e o usuário Eva. No grupo Jababob. O usuário Bob e o usuário Jabanildo. Muito bem. Agora nós vamos criar um diretório para compartilhar arquivos entre esses usuários. Nós vamos aqui abrir o nosso gerenciador de arquivos. Vamos aqui em outros locais. Computador. Nós estamos na raiz do sistema. E aqui nós vamos criar uma pasta chamada compartilhados. Para todo mundo ter acesso. Só que como eu estou usando o usuário Jabanildo pelo ambiente gráfico. Ele não tem permissão para criar diretório aqui. Então vou abrir o terminal aqui dentro. E vou digitar o comando sudo nautilus. Esse nautilus é o gerenciador de arquivos. Esse aplicativo aqui que a gente está utilizando. Que está gerenciando os arquivos. É o nautilus. Só que eu estou chamando esse aplicativo agora como um super usuário. Então a gente tem sudo nautilus. Vou dar um enter. Ele vai pedir a senha. E agora sim eu abri o nautilus como usuário administrador. Então aqui eu tenho acesso total ao arquivo de sistema. Venho em computador. Outros locais. Computador. Estou na raiz do sistema. Vou criar aqui então agora uma nova pasta. Vou chamar de compartilhados. Nós vamos compartilhar arquivos entre os três usuários do sistema. Em compartilhados. E vou definir as permissões deste diretório. Aqui dentro de compartilhados. Nós vamos criar um outro diretório chamado. Bob e Eva. Bob. Eva. E um outro. Xabanildo. Bob. São os grupos e seus diretórios específicos. Aqui em compartilhados. Eu vou voltar para o sistema. Vou no diretório principal compartilhados. Vou em propriedades. Aqui em propriedades eu tenho que definir as permissões. Quem criou esse diretório compartilhados foi o Xabanildo usando permissão de superusuário. Então o proprietário ficou sendo o usuário root. Então nós vamos mudar esse proprietário aqui para Xabanildo. E o acesso dele é criar e excluir arquivos. E grupo. O grupo deste diretório. Todo diretório tem um grupo que pode ter permissão. Então vamos colocar aqui o Xabanildo também. O Xabanildo tem permissão de criar e excluir arquivos. Outros usuários que não sejam usuários Xabanildo ou não participem do grupo Xabanildo vai ter permissão de listar arquivos. Muito bem. Acessar arquivos. Listar arquivos. Acessar arquivos. Muito bem. Vamos clicar aqui em alterar as permissões dos arquivos contidos na pasta também. Ele está perguntando qual é a permissão que a gente quer dar para os arquivos e para as pastas. Para o proprietário, para o grupo e para os outros. Então proprietário, leitura e escrita. Grupo, leitura e escrita. Outros, apenas leitura. Em pastas, apenas listar arquivos, criar e excluir arquivos. Ou grupo, criar e excluir arquivos. E outros usuários, acessar arquivos. Mudamos as permissões. Muito bem. Então compartilhado já foi feito. Agora nós vamos mudar a permissão desse diretório do Bob e da Eva. Propriedades. Permissões. Proprietário é o root. Nós vamos mudar isso para o Bob e para a Eva. Vou colocar como proprietário desse diretório o Bob. Ele cria e exclui arquivos. E o grupo que tem permissão é o grupo Bob, Eva. Cria e exclui arquivos. Outros usuários, nenhum acesso. É um diretório fechado só do Bob e da Eva. Alterar as permissões dos arquivos contidos na pasta também. Então o proprietário, que é o Bob, tem leitura escrita. O grupo, que é o Bob e Eva, leitura escrita. Outros, nenhum. Pasta. Criar e excluir arquivos. O proprietário. O grupo. A Eva está dentro desse grupo. Então ela pode acessar. Ela pode criar e excluir arquivos. E outros, nada. Muito bem. Mudamos as permissões. Já está valendo. Muito bem. Agora vamos fazer isso também no diretório do jabanildo e do Bob. Propriedades. Permissões. Dono. Vamos colocar aqui o jabanildo. JJJ. Jabanildo. Criar e excluir arquivos. Grupo. Grupo. Java Bob. Criar e excluir arquivos. Outros. Nenhum. Alterar as permissões de arquivos contidos ali. Proprietário, leitura e escrita. Grupo. Leitura e escrita. Outros. Nenhum. Basta. Criar e excluir. Grupo. Também criar e excluir. Outros. Nenhum acesso. Mudar. Pronto. Outros. Seria que, nesse caso do diretório jabanildo e Bob, seria o usuário Eva. Que Eva não é nem usuário Bob, nem faz parte do grupo Java Bob. Então, as permissões de outros seriam efetivadas a Eva ao ela tentar acessar esse diretório jabanildo e Bob. Fica um diretório privado. Muito bem. As permissões já foram todas adicionadas. Vou fechar aqui o Nautilus. Prontinho. Navegador que fecha também. Fechar o terminal. Vamos usar um comando. Deixa eu ver se tem aqui no múltiplo padrão. Tree. Não tem. Tree no barra? Não. Sudo apt install tree. Jabanildo. Muito bem. O Tree vai listar esses diretórios para a gente. De uma forma mais interessante. Eu vou registrar agora aqui no terminal. Sudo tree em barra compartilhados. Olha só. Listou para a gente compartilhados. Dentro de compartilhados tem Bob e Eva. Eu acho que tem mais uma opção aqui que eu quero ver o nome dos usuários e os grupos. Então, a opção é menos. Menos g. Display file groups. Dos grupos. E menos 1 vai mostrar os donos também desses diretórios. Então, eu vou usar o comando. Tree. Menos. Gu. Isso. Agora mostrou que o diretório Bob e Eva pertence ao usuário Bob e o grupo Bob e Eva. O diretório Jabanildo pertence ao usuário Jabanildo e ao grupo Jababob. Importante a gente saber que todo o diretório possui um dono, um proprietário apenas e um grupo associado a ele. Vários usuários podem participar desse grupo. Agora vamos testar, então, com usuários que foram criados no sistema. Vou clicar aqui e alterar usuário. Agora nós já vamos receber na tela de login a lista de usuários dos sistemas. Bob, Eva e Jabanildo. Vamos entrar com o usuário Bob. Muito bem. Bob está fazendo login no sistema. Vamos guardando o carregamento. Pronto. Bob fez login. Primeiro login. Vou clicar em próximo. 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 Feito. Pronto. Bob tem o seu diretório. Que está no seu home de usuário. E também, se entrarmos aqui em outros locais, computador. Compartilhados. Bob e Eva. Jabanildo e Bob. Bob e Eva acessam esse diretório. Então, cria pasta ou vamos criar um arquivo aqui dentro. Vou abrir aqui. Editor de texto. Bob. Bob. Criou. Vamos salvar. E vamos salvar aqui em outros locais. Computador. Compartilhados. Bob e Eva. Então, bob1.txt. Salvar. Bob criou. E vamos também salvar como outro documento. Bob2. Bob2. Salvar. Agora, nós vamos salvar em jabanildo com bob. Esse aqui é o bob2.txt. Salvar. Prontinho. Fechamos aqui o editor. Ao navegarmos, já temos aqui a listagem. Bob2. Com jabanildo e bob. Bob e Eva. Bob1. Agora, vamos alterar o usuário. Vamos sair do usuário Bob. Vamos entrar com o usuário Eva. Verificar se Eva tem acesso àquele diretório. Eva. Aquele arquivo. Send a Eva. Acessando o usuário Eva pela primeira vez. O primeiro logon demora um instantezinho para poder carregar as configurações do usuário. Carregando, carregando. Muito bem, carregou. Ok. Agora, Eva já tem acesso ao seu diretório. Vamos em outros locais. Computador. Compartilhados. Eva tenta acessar o diretório jabanildo do Bob. Não consegue. Ela não tem permissão. E ela acessa o seu diretório de compartilhados. Bob e Eva. Ela consegue abrir o arquivo. Eva não vai conseguir salvar no arquivo. Porque o Bob não deu permissão para ela salvar. Quer ver? Apertar CTRL S. Nem. Aí. Salvar. Ela não tem permissão para salvar. Fechar sem salvar. Vamos voltar lá com o usuário Bob. Aquele que criou o arquivo. Se eu vir em propriedades aqui, vai mostrar. Olha. Esse arquivo foi criado pelo Bob e ele só deu leitura para o grupo quando ele cria o usuário. Então, nós vamos alterar aqui. Alterar o usuário. E o Bob vai dar permissão para a Eva escrever naquele diretório. O Bob. Aguardar aqui. Carregando. Foi. O Bob. Aqui no grupo do Bob Jabanildo. Propriedades do arquivo. Permissões da permissão de leitura escrita para o grupo. Muito bem. Vamos. Eva. Propriedades. Permissões. Leitura e escrita também para o grupo. Java Bob. Espera aí. Tem um negócio errado aqui. Propriedades. Permissões. Grupo. Não é o grupo Java Bob. É o Bob e Eva. Leitura e permissão escrita. Muito bem. Vamos. Bob e Eva. Está aqui. Certinho. Jabanildo. Bob também. Muito bem. Então, nós vamos agora sair desse usuário Bob. Vamos encerrar a sessão do usuário Bob. Muito bem. Carregando. Logon com o usuário Eva novamente. Outros locais. Computador compartilhados. Java Nildo e Bob. Eva não tem acesso. Bob e Eva. Agora que o Bob deu permissão. Eva. Eva editou. Ctrl S. Salvei. Prontinho. Eva já tem permissão de escrita neste arquivo. É isso. Vimos um pouco de usuários e permissões de acesso e compartilhamento de arquivos no Ubuntu. Abraços e até a próxima aula. Até a próxima aula.